Oi! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal aqui no YouTube. E se você clicou pra assistir esse vídeo, certamente você tá planejando em migrar com a família, certo? E preparamos um conteúdo direcionado pra você que vai migrar com a família pra Portugal e tem filhos pequenos. Precisa colocar as crianças pra estudar na educação básica. A gente vai conversar com a Débora da PWS, que vai contar pra gente um pouquinho da experiência dela de vir com um maridão e dois filhos, um de 10 e um de 11 anos. Como é que foi pra colocar as crianças na escola? Pra fazer a matrícula? Pra procurar a escola? Como é que foi a adaptação das crianças na escola? Você vai descobrir tudo isso hoje aqui no nosso InstaLive, que foi ao vivo no Instagram do Estúdio em Portugal. Mas se você tá assistindo aqui é porque certamente você perdeu de lá ou você tá reassistindo, né? Então seja bem-vindo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e vamos começar. Esse conteúdo, agora! Transformem sua vida Pra linda geral Estúdio em Portugal Saiba que você é uma das grandes referências aqui pra gente do Estúdio em Portugal, tá? A equipe inteira com fome material Já conhecia E a gente falou, não, não pode deixar de fazer também uma live com a Débora E foi aí que a gente encontrou um assunto que agora o pessoal começa muito a perguntar pra gente Que também é pra trazer os filhos pequenos, não é? Principalmente quem vem com a família toda Como se chama Estúdio em Portugal A gente tá dedicado a ajudar as pessoas que querem vir através do visto de estudo Mas mais voltado pra graduação e mestrado, não é? Doutorado e pós Mas muita gente que agora tá aplicando através do visto de estudo pra vir Vem com a família, faz o regrupamento Filhos E aí quando você vem aqui precisa de escolas E eu quero que você me conta um pouquinho Como é que foi a sua, primeiro, a sua vinda pra cá, pra Portugal Quanto tempo que faz? Como é que foi essa história? Tá bem Bom, então nós estamos aqui há três anos em Portugal Eu, meu marido e dois filhos Que não são tão pequenos assim, né? Já tem dez e onze anos Então eles já estão no... Acho que tá dando um eco aqui Bom, estão ouvindo direitinho? Aqui eu tô Sim? Tá Qualquer coisa eu pego o fone E nós decidimos... A decisão de vir, na verdade, partiu mais assim do meu marido Que sempre foi uma pessoa mais pé no chão, mais centrada E a gente não teria investido nisso se não partisse dele Porque ele seria a última pessoa que faria uma coisa dessas E aí quando partiu dele, ele disse Olha, quem sabe a gente faz isso No dia seguinte eu já tinha todo um plano feito Já tinha planejas no Excel Já tinha relatórios Já tinha tudo E, claro, a gente ficou muito tempo planejando, né? Foi mais de um ano planejando E se estruturando, né? Financeiramente e tudo mais Até a gente conseguir vir E foi assim, foi aquele motivo de todo mundo, né? A incerteza do Brasil Naquela época, três anos atrás, já tava difícil E eu acho que cada vez fica mais difícil E principalmente pensando neles, nos nossos filhos, né? Em poder dar uma condição melhor pra eles De eles viverem uma outra realidade De eles conhecerem coisas novas E depois eles decidirem se eles querem ficar aqui em Portugal Ou se eles querem, enfim, ir pra um outro lugar da Europa Porque eu acho que Portugal é também uma porta de entrada Pra nós era o lugar mais fácil Pra gente vir legalmente Regularizado Porque eu trouxe a minha empresa pra cá De fotografia, eu sou fotógrafa Já era no Brasil Mas lá eu também era funcionária pública Eu e meu marido E eu levava a minha empresa em paralelo E aí aqui, não Aqui a gente veio com essa ideia de Já que é pra começar de novo Vamos começar do jeito que a gente quer Vamos achar um jeito de fazer isso funcionar Então aqui eu tenho a empresa de fotografia Ele trabalha na área que ele estudou Pra trabalhar aqui Ele é cozinheiro Ele fez essa formação ainda no Brasil Se formou cozinheiro e veio pra cá pra fazer isso E hoje ele tem um emprego bom Que ele consegue fazer isso bem E a gente consegue manter a nossa vida Que é muito mais simples do que era no Brasil Mas é o que a gente buscava Era o básico Então aqui hoje a gente tem os nossos filhos na escola pública E a nossa intenção desde o início foi essa Foi ter uma vida mais simples E que a gente pudesse usufruir dos serviços públicos Principalmente educação, saúde Essas coisas que a gente sabe que no Brasil É bem difícil, é bem impossível E aqui é o que a gente tem E é isso, tá ótimo Débora, conta pra mim O que mais te encantou em Portugal Nesse período que você tá aqui O que mais vale a pena O pessoal que tá com a família em Portugal Que tá assistindo a gente agora E que precisa daquela motivação De vir pra cá, sabe? Porque a gente conta muito o nosso perfil As motivações pros estudantes virem Nós somos estudantes Então acompanhamos muito próximo essa realidade Mas eu quero que você que veio com a família Que topou esse desafio Que planejou, veio planejado O que mais valeu a pena Quando você chegou aqui em Portugal? Olha, a minha resposta pra isso Normalmente é tudo Tudo Acho que me surpreende assim Positivamente Até hoje Três anos depois Eu ainda me surpreendo com as coisas Eu ainda acho coisas boas Coisas melhores do que eu esperava E é uma coisa que o meu trabalho Me proporciona muito É andar por aí Não agora, né? Nesse momento Estou em casa Há 41 dias Mas eu viajo muito Eu conheço lugares E assim É difícil encontrar um lugar feio em Portugal Os lugares são muito bonitos E existem locais públicos As praças Os parques Enfim Pra quem tem criança Acho que isso faz muita diferença Porque nós, por exemplo Decidimos ter uma vida mais simples Então nós não ganhamos salários altos Nós não temos um grande poder aquisitivo Mas a gente tem coisas públicas Coisas gratuitas Que a gente pode usar diariamente E isso é uma coisa que me surpreendeu muito Se a gente não quiser gastar nada Num final de semana A gente não precisa gastar A gente tem essas coisas gratuitas Pra usufruir Pra quem é residente em Portugal Sempre tem promoções de museus De lugares públicos Assim, turísticos Que os residentes podem usufruir gratuitamente Então isso também é bem bacana Sim, eu sempre digo Que isso tudo pra mim resume Uma coisa que eu chamo de qualidade de vida Não é? É segurança Você saiu na rua com a sua câmera Pra fotografar sem se preocupar Do que vai acontecer Não é? É, a segurança, né? Sem falar na segurança Que é meio óbvio Assim, no início até é estranho Porque a gente Assim como aqui pra eles é estranho Tu chegar e contar uma história, né? Ah, lá no Brasil As pessoas vêm e abrem a porta E te arrancam do carro Te jogam na rua Se não te deram um tiro E levam teu carro embora E as pessoas aqui ficam assim É sério? Isso acontece? E é muito estranho pra eles Assim como é estranho pra nós Chegar aqui E eu poder andar com a minha câmera Eu poder deixar minha mochila No chão E ir ali pegar alguma coisa E voltar E a mochila tá lá Ninguém mexe Tá tudo no lugar É muito estranho É muito estranho No início é difícil acostumar até Sim Antes da gente entrar no assunto De adaptação Do Gabriel e do Henrique Que tem 10 e 11 anos E veio pra Portugal junto com vocês Eu queria perguntar Eu vou até abrir aqui Uma pergunta que enviaram Que foi a Flávia Como é que foi a adaptação No início dos pais Antes de chegar das crianças Das escolas Eu queria saber um panorama De como é que foi A adaptação de vocês Assim que chegou Porque eu acho que não é tão difícil Se adaptar com coisa boa É fácil Pra nós No nosso caso Foi muito tranquilo Porque eu acho que Também desde o início A gente esteve sempre bem ocupado Eu cheguei Eu já tinha feito contatos Antes de vir pra cá Da minha profissão Então eu cheguei aqui E na semana seguinte Eu tava ainda fazendo a minha mudança Arrumando as coisas em casa E eu já tinha trabalho Já tinha coisas pra fazer Gente pra conhecer Reuniões Então a vida já começou Eu não tive aquele tempo de Ai, agora O que eu vou fazer Eu já fui fazendo coisas E a mesma coisa o meu marido No momento que ele decidiu Ah, agora eu vou entregar currículos Vou tentar arrumar um emprego Claro que a área dele A restauração Como a gente chama A área de restaurantes Num país que nem Portugal Turístico É muito mais fácil Digamos assim Conseguir trabalho E ele não tinha prevenção Nenhuma de já entrar Num nível superior Como cozinheiro Ele foi mesmo Pra conseguir as funções Básicas De auxiliar de cozinha E aonde ele deixou o currículo Chamaram ele Foi tipo assim 100% de aproveitamento Deixava o currículo E ficava pra entrevista já E aí ele conseguiu Escolher mais ou menos assim Onde ele queria ficar Não foi a melhor experiência A primeira experiência dele Trabalhando Não foi a melhor Teve, enfim Várias coisas que aconteceram Inclusive não pagaram E não assinaram contrato Acontece Bastante Nessa área Mas nada disso Nos desmotivou A gente continuou Sempre Procurando fazer coisas E manter a nossa rotina Uma coisa que foi bem importante também Porque no início A gente tem muito aquilo Aquela parte burocrática De resolver papel E a entrevista no SEF E tira o documento aqui Tira o documento lá E a gente tentou Sempre intercalar isso Com momentos de lazer Que a gente pudesse Visitar um lugar Conhecer uma coisa diferente Levar as crianças na praia E porque nós chegamos aqui em junho Que é férias Nós chegamos nas férias de Portugal O ano letivo começava em setembro Então eles tiveram Eles tiveram férias de junho Até setembro Sem fazer nada Que foi aquele período de adaptação Então como a gente tinha muita coisa pra fazer A gente procurava sempre intercalar Com esses momentos de lazer Pra conhecer coisas E a praia Enfim E pra nós eu acho que funcionou bem Sim E a adaptação dos filhos Eu já ia fazer essa pergunta Quando foi o período que vocês chegaram Então vocês chegaram ali em junho Foi isso? Junho As crianças perderam esse ano letivo? Que elas vieram pra cá? Sim Porque eles saíram lá de junho Nós saímos no feriado De Corpus Christi No dia 17 de junho Nós chegamos aqui Então eles estudaram até junho Não concluíram o ano Que seria dezembro A conclusão E aí aqui eles começaram Recomeçaram Então seria meio ano Eles ficam sempre Como o ano começa em setembro É como se eles estivessem Meio ano Atrás dos colegas Que ficaram lá Mas Isso até Quando a gente chega aqui A escola faz uma Como é que eles chamam? Eles avaliam o currículo Uma Me fugiu a palavra agora Equivalência Equivalência Pra ver em qual ano A criança pode entrar Existem casos Em que Em vez de repetir aquele ano A criança pode entrar Já pro ano seguinte Mas nós não fizemos Muita questão disso A gente disse que Não Eles podem já entrar Repetir Esse meio ano Não tem problema Porque Eu acho que eles são novos ainda Um ano não ia fazer Tanta diferença E é melhor que eles fiquem Um pouquinho atrás E acompanhem tudo Desde o início Do que querer adiantar Qualquer coisa Enfim Criar mais um Um estresse E pra eles foi bem Eles gostam bastante Da turma E Não tem diferença de idade Não tem nada assim Que seja preocupante E logo assim Que eles entraram na escola Você disse pra gente Que foi uma escola pública Não é? Isso Como é que foi Pra escolher isso? Você já tinha em mente Que era uma escola pública Ou você Você chegou a ver Particulares também? Como é que foi isso? Não O nosso planejamento Desde o início Foi Usar os serviços públicos A gente sabia Que no nosso orçamento Não ia caber Uma escola Uma escola particular Eu cheguei a pesquisar Preços Pra ter uma ideia Do que seria Então a gente sabia Então a gente sabia Que desde o início O plano era esse Vai ter que funcionar De alguma forma Já sabia que o ensino Era um pouco diferente O método Mas eu acho que não tem Muito a ver também Com a escola pública E particular Eu acho que é mais Um choque cultural Do que uma questão De público ou particular Porque a escola pública Por exemplo Tem crianças lá De todos os níveis sociais Diferente do Brasil Que a escola pública É uma coisa mais De níveis mais baixos Digamos assim Tem a ver com poder aquisitivo Pessoas pobres Não pagam escola particular E pessoas com muito dinheiro Não vão colocar seus filhos Na escola pública E aqui não Aqui a gente tem Crianças que às vezes Não tem nem casa São desabrigados Meu filho tinha um colega Que era assim Ele vivia num abrigo Ele não tinha nem pai Nem mãe E ele frequentava a escola Na mesma turma Onde frequentam filhos De médicos De juízes De pessoas famosas É todo mundo junto Então não tem essa Essa diferenciação E esse era o nosso plano Aí quando nós chegamos Nós vivíamos em outra cidade Não é onde a gente vive hoje E a primeira experiência Na escola Foi um pouco Diferente do que a gente esperava Começaram a acontecer coisas E até eu tenho lá Alguns vídeos no YouTube Quem quiser saber Mais detalhadamente Assim Pra não alongar muito Como? O nome do canal? O ponto nome do canal O nome é o mesmo Pw É youtube.com Barra pw E lá tem mais detalhes Do que aconteceu Mas assim Foi uma série de coisas Que no fundo Eu acho que tinha a ver Com as pessoas Daquela escola Os funcionários No caso Eram poucos funcionários Então acontecia Das crianças Não terem assistência No pátio Na hora do recreio Aí aconteciam Diversas coisas Diversas situações E a gente conversava Com eles E eles diziam Não, tá tudo bem Eles não se incomodavam Com aquilo Mas eu acho Que eles estavam também Naquele período De adaptação Que tudo que acontece Eles tentavam Levar numa boa Pra não ficar pior Acho que eles pensavam Assim E aí No momento Que meu filho Meu filho mais velho Fez um amigo Que ele gostava muito Gosta muito ainda E ele dizia Não, eu não quero Nunca sair dessa escola Essa escola tá ótima Porque ele tinha Aquele amigo Era um amigo E ele não queria Mais nada Entende? Então eu acho Que tinha muito Essa angústia deles E foi aí Que a gente tomou A decisão A gente pesquisou Bastante A gente viu Que era uma questão Daquele agrupamento De escolas Ali da cidade Onde a gente estava Que não adiantaria Era Oeiras Oeiras ali Do ladinho de Coladinho de Lisboa Não adiantava A gente De repente Mudar de escola Ficar no mesmo agrupamento Não ia fazer Tanta diferença Porque era uma questão Do número de funcionários Mesmo Uma questão mais Regional E a gente começou A pesquisar outras coisas Nisso também Oeiras já estava Ficando muito caro Muito perto de Lisboa Custo de vida Muito alto E aí o nosso Contrato de aluguel Ia vencer E a gente pensou Não, a hora é agora Se for para fazer Uma mudança A mudança maior A gente já fez Agora a gente vai Ajustando Um pouquinho ali Um pouquinho aqui E comecei a pesquisar Outros conselhos Que seriam outras Cidades Ainda perto de Lisboa Foi quando a gente Resolveu vir para a Mafra Que é onde a gente Vive hoje E aí a gente veio A gente pesquisou As escolas A gente ficava parado Na esquina da escola Observando Como é que era O pátio O recreio Quantos funcionários Tem O que as pessoas fazem A gente ficava assim Nos cantinhos Observando E a gente gostou Gostou muito E viemos Aí a escola Pública Ela tem uma questão Que a gente Não escolhe A escola A gente indica As escolas De preferência Mas depende De ter vaga Naquela escola Então isso é uma coisa E vamos tentar Essa escola aí E deu tudo certo A escola que a gente quis Foi a escola que a gente conseguiu E o maior problema Na verdade Foi contar isso Para eles Fazer eles aceitarem Porque no primeiro momento Meu filho mais velho Que tinha na época Dez anos Falou Não, vocês estão Acabando com a minha vida Vocês estão destruindo A minha vida Falou assim E começou a chorar E disse Não Não vou Eu não vou Vocês vão Eu não vou E aí naquela hora Tem que manter a calma E pensar Não, eu sou adulta Desse que estão Vou manter a calma Vou conversar com ele E aí aos poucos A gente foi Construindo isso junto Eu mostrava fotos Para ele Sempre deixei claro Disse A gente vai tentar Essa escola Mas a gente não sabe Ainda se a gente vai conseguir Mas vamos crer que sim E a escola é boa Daí eu mostrei Fui mostrando para eles Que não ia ter Grande diferença Porque as escolas Todas elas são Muito padronizadas Se vocês verem O tipo de classe Onde a criança senta O quadro Onde o professor escreve É tudo muito padronizado Elas parecem iguais E tanto a pública Quanto a privada É tudo Uma padronização só Não tem diferença De conteúdo De estrutura De sala de aula E mesmo estrutura De escola As escolas públicas São maravilhosas Tem estrutura De quadros De esporte De computador A maioria tem computador Para todos os alunos Professores Tem computador Na sala de aula Retroprojetor Então assim Eu tentei mostrar Isso para eles Não vai ter Essa diferença Vai ter o que? Vai ter novos amigos Os amigos que vocês tinham aqui Vão continuar aqui De vez em quando A gente vai se encontrar E vocês vão ter Novos amigos lá E primeiro Foi aquele estresse Depois que eles vieram Primeira semana de aula Eles já tinham feito amigos novos E nós encontramos aqui Uma comunidade de brasileiros Também já tinham aqui Quando eu vim para cá Eram dois ou três E com muito custo Eu encontrei eles Muito custo mesmo Eu fui catando assim Um por um No Facebook Eu via lá Que uma pessoa comentava Não sei o que Mafra Eu chamava ela Eu disse Mas aonde? Tu mora? Tem filho? Não sei E fui catando um a um E agora nós somos um grupo Nós temos um grupo no WhatsApp São quase 30 famílias E a gente se conhece E mantém um contato De se encontrar mesmo Pessoalmente De ir na casa Um do outro As crianças são amigas Então agora já tem os grupos Quem tem filho adolescente Quem tem filho pequeno E é bem bacana Isso dá um suporte inicial Assim que é importante Até a gente conseguir Se inserir na comunidade E começar a fazer Outros contatos É muito curioso Isso é muito gostoso Essas relações que se criam Da comunidade Quando vai para alguma cidade A gente tem muito isso Também No campo universitário Muitos estudantes Acabam Estando juntos Compartilhando Essa experiência E muitos estudantes Que vão sem família também Porque é uma possibilidade Eu estou vendo aqui O pessoal comentando O Hernani Hernani que também está lá Em Bragança, por exemplo Muita gente que vai sem a família E que também precisa Desse senso de comunidade Não é? E constrói isso E de fato É uma experiência muito boa Então a adaptação Dos miúdos na escola Então foi perfeito Foi bom Aqui em Mafra Daí não teve problema E foi tranquilo Depois que eles entenderam Que realmente Não ia ter uma grande mudança Porque do Brasil para cá É uma grande mudança Começa assim nos horários Aqui a escola No período deles No ensino básico Eles almoçam na escola Então a diferença já começa aí No Brasil não No Brasil o ensino deles Era só à tarde A partir do quinto ano Eu acho que começa também Pode escolher Ou só pela manhã Ou só pela tarde Aqui não Aqui é manhã e tarde Então eles fazem a refeição na escola Então no início Tem todo aquele estresse De ai a comida da escola é ruim Não quer comer na escola Porque os hábitos alimentares Também são diferentes Então aqui eles têm o hábito De comer a sopa Sempre antes das refeições Todo mundo tem esse hábito Inclusive na escola Primeiro é a sopa Depois é o prato Depois é a sobremesa E é uma coisa assim Eles têm que comer A orientação é A hora de comer É a hora de comer Todo mundo senta e come Então fica um funcionário Do lado da criança E vê que ela não está comendo O funcionário vai lá Com aquele jeito português Que muitas pessoas dizem Ai português é grosso Português é mal educado Eu não acho No início a gente até leva um choque Mas com o tempo A gente entende que É o jeito de ser É o jeito de falar É o jeito direto Se é para comer A pessoa vai chegar do seu lado E diz Olha come Porque é a hora de comer É muito curto e direto E no início Isso assusta um pouco E aí eles chegavam em casa E diziam Ai mas as pessoas gritam Ficam gritando Para a gente comer Tem que comer E ficam monitorando E era uma coisa Que gerava assim Um certo estresse Aí com o tempo Eles foram se adaptando E hoje eles comem E na verdade Não é que a comida Seja ruim É que a comida É preparada Com uma série de normas De regras De coisas Para evitar alergias Então a comida Tem pouco tempero Tem pouco sal Nunca vai ser uma comida Igual a comida feita em casa Não esperem isso Não vai ser Não é o que já Não E a comida é diferente Muito peixe Comida mediterrânea Muita sopa A sobremesa é fruta Eventualmente tem sorvete Ou alguma outra coisa Então é É questão de se habituar E uma coisa Muito importante A escola pública Paga? A gente paga As refeições Essas refeições Elas são pagas É um preço Único Para o país inteiro É 1,46 1,46 A refeição Aí funciona assim Tem os escalões Escalão é É uma categoria Que tu é colocado Conforme o teu rendimento Conforme o número de pessoas Da tua família Conforme Uma série de coisas É uma análise Que é feita Pela segurança social Que é o órgão Que faz A parte dos benefícios sociais Que seria o NSS No Brasil Então a gente encaminha os dados lá E eles vão dizer Ah, o teu escalão é 1 É 2 Ou é 3 Então conforme o teu escalão Tu paga 100% Dessa refeição 50% Ou tu é isento Tu não paga nada Então as pessoas De renda maior Ou que tem famílias Muito numerosas Essas pessoas Não pagam nada Pela escola pública E aí o escalão Ele reflete Não só nas refeições Mas também Num auxílio Que a gente ganha Para comprar Material escolar Os passeios Que a escola faz A escola pública Faz muitos passeios Muito mais Do que a escola privada Porque sempre tem Um auxílio do governo Então eles sempre Estão indo a museus Eles sempre estão indo A teatro Eles vão à praia Quando são cidades Perto da praia E isso tudo Sempre tem Uma parte custeada Pelo governo E outra parte Que os pais pagam Isso também é pago Então assim Depende muito do passeio Às vezes eles vão Atravessam o país A gente está aqui em Lisboa Às vezes eles fazem Passeios no porto Que é lá no norte Aí claro Esses passeios São mais caros Tem passeios Que chegam Estavam 20 30 euros Para quem tem Um escalão Ele é pago Uma parte Às vezes Não se paga nada Enfim Tem uma cota Que é anual Tem um X lá Por ano Que tu pode usar Nos passeios E a mesma coisa No material escolar E mais uma série De benefícios Mas em geral Dá para dizer isso Que a escola É a refeição 1,46 Por refeição Aí depende De quantas refeições Vai fazer na escola O material escolar Que a gente tem Que comprar Mas que também A lista É muito menor Do que a do Brasil Em termos De valores Eu para o ano deles Que agora é quarto E quinto ano Eu gasto em torno De 50 euros Mais ou menos Cada um Já com os livros Com tudo Que é muito menor Do que era no Brasil E é isso Em termos de valores É isso A parte de matrícula Para conseguir a matrícula Você disse que É necessário O candidato Inscreve Quais as escolas Que tem interesse E depois O que tem que ter feito Isso é uma aplicação online Para enviar um documento Como que você Deu início A esse processo É assim A matrícula Eles só chamam matrícula Quando a criança Vai entrar Vai iniciar um ciclo Porque o ensino Ele é O ensino básico É dividido em três ciclos Então o primeiro ciclo Começa no primeiro ano O segundo ciclo Começa no quinto ano É o quinto e o sexto E aí do sétimo ao nono É o terceiro ciclo Então no primeiro No quinto E no nono ano É matrícula O resto dos anos É transferência Então no caso deles Que vieram do Brasil No terceiro e no quarto ano Era transferência Mesmo sendo de outro país Eles consideram transferência Então a gente não entra Naquele período normal De matrícula A gente fica Aguardando Daí um pouco mais difícil Até questão de vaga Porque tem que esperar Todas as crianças Que já estão matriculadas Confirmarem Se vão continuar Na mesma escola ou não E depois se vê Quais as vagas Que sobraram E aí abre espaço Para quem vem Por transferência Seja de uma escola De Portugal Seja de outro país Mas a gente apresenta Os documentos No caso de transferência Tem que ser feito Manual Essa primeira Não é via sistema Nem nada Depois é que a gente Tem já os documentos Tudo certo Daí dá para fazer Online Por um site É mais fácil Mas a primeira É assim A gente apresenta Os documentos Faz a equivalência Se quiser Para ver se a criança Vai ficar no mesmo ano Vai repetir o ano Ou vai pular Para o ano seguinte Essa análise Eles fazem também Conforme o ano Que a criança está Porque se for uma criança Já um pré-adolescente Que já está entrando lá Para o último ano Ou para o ensino secundário Nesses anos São feitas provas específicas Que eles chamam De prova de aferição Que é mais ou menos Como se fosse um Enem É uma prova Que avalia aquele ciclo todo E é uma prova Que ajuda depois Na nota Para entrar na faculdade Então Nesses anos Eles têm um cuidado maior Para que não coloque A criança já Quase na época De fazer A prova E correr o risco De não passar Até porque Essa nota Desse exame Conta muito Para o país Eles fazem uma série Aquela classificação Que se vocês jogarem No Google A melhor escola De Portugal Vai vir o ranking Eu não acredito Nesse ranking Já digo para vocês Que esse ranking Eu acho Purada Porque É difícil avaliar A escola Por essa nota Entende? Eu acho que tem Muito mais coisa Envolvida Por exemplo Até o ano Que eu cheguei aqui Era uma grande polêmica Porque uma escola De Lisboa Que estava lá No ranking Classificada Como uma das melhores Escolas Pelo ranking É uma escola Que tinha problemas Sérios De estrutura O aquecimento Não funcionava E era um lugar Frio Lá em Lisboa Então as crianças Passavam frio No inverno E depois Ela teve uma Infestação De ratos Ratos Na escola E a escola Estava lá No ranking Das top Por quê? Porque fica Num bairro Nobre de Lisboa Onde muitas Crianças Da escola Mesmo sendo Públicas São crianças Com estrutura Capacidade Enfim Pais Com recursos Financeiros Provavelmente Essas crianças Tinham aulas Aqui eles têm Um centro de estudo Que chama Que aula particular Professor particular É muito comum Aqui em Mafa Por exemplo Só que na minha quadra Tem quatro Cinco centros De estudos Para cada lado Tem um Tem muito Eles usam muito isso Então eu acho Que esse ranking Não quer dizer Muita coisa Sabe? Sair totalmente Do assunto Mas para dizer Isso Então tem Esses anos Específicos Que tem Que tem Um cuidado Um pouquinho Maior Com essa Questão Na hora De fazer A matrícula Se não É isso A gente Entrega Os documentos E aguarda Para ver Onde que tem A vaga Você me falou Que entrega Esses documentos No caso Dessa transferência Não é vindo Do Brasil Mas entrega Onde? Na escola Que você tem Interesse Na própria Escola Sim Então a gente Mais ou menos Decide A escola Para escolher As escolas Elas têm Que ser Sempre As escolas Mais próximas Ou Do local De residência Ou Do local De trabalho Então Obviamente Tem que se ter Já Um local De trabalho Ou um local De residência E quando A gente Chegou Por exemplo Nosso caso Nós ficamos Um mês Num Airbnb E não Era nossa Residência Claro Era um local Provisório E isso Não é aceito Para fazer A matrícula Então a gente Teve que aguardar Que foi exatamente Um mês Até a gente Conseguir o nosso Apartamento Que eu acho Que foi rápido Pessoas que vieram Logo depois Daquilo Já não conseguiam Resolver a vida Em um mês Um mês Era muito pouco Porque Demora muito E às vezes Não tem o imóvel No lugar Onde tu quer Enfim Um mês Eu acho que foi sorte Foi rápido Em um mês A gente conseguiu O apartamento Em Oeiras Que era o lugar Que a gente queria Justamente porque Eu tinha pesquisado Que lá as escolas Eram boas E porque era Perto de Lisboa E aí Tendo o local De residência Daí tu vê Quais são as escolas Mais próximas E leva os documentos Em uma dessas escolas Porque as escolas Elas são Divididas em agrupamentos Se chama Agrupamento de escola Então cada escola Na verdade Ela está vinculada Com outras escolas Dentro de um agrupamento E uma dessas escolas É a sede do agrupamento É como se fosse Onde fica a administração Das escolas todas E então A gente tem que descobrir Qual dessas escolas É a sede do agrupamento Isso tem um site É portal das escolas Acho que é .pt Depois eu vejo aqui Confirmo com vocês Portal das escolas .pt Lá a gente consegue Colocar por região E vai dizer Todas as escolas Qual o agrupamento E qual é a sede Então a gente vai Na sede do agrupamento Leva esses papéis E lá é que tu vai indicar Ah, eu gostaria Dessa, dessa e essa Acho que agora Se não me engano A gente indica Cinco escolas E aí Por ordem de vaga Eles vão te dizer Ah, tem vaga nessa Não tem vaga naquela A primeira vez Que eu tentei fazer isso Ficou um em cada escola E eu não queria Deixar eles separados Queria tentar Deixar eles juntos Que eu acho Que facilitaria A adaptação E aí Saúde E aí Eles me ligaram E disseram Olha, não tem duas vagas Na mesma escola Tem uma vaga Aqui e outra vaga Era uma pra cada lado Assim Ia ser uma desgraça Na nossa vida Mas era o que tinha Já fiquei feliz Que tinha vaga Porque às vezes É difícil É bem difícil conseguir E se não tem vaga Ali na tua cidade Eles obrigatoriamente Isso é uma coisa importante Eles têm que conseguir Uma vaga pra criança Nem que seja Na cidade vizinha Enfim E no fim das contas Eu consegui Depois de pedir De insistir um pouco Eles conseguiram Deixar os dois Na mesma escola Então acabaram Ficando juntos E fez esse processo Em agosto, não é? Foi Foi Eu comecei Isso Foi em agosto Foi em agosto Porque tem que esperar Todas as crianças Fazerem o processo E tudo mais Foi em agosto Pra começar em setembro Então fica aqui Uma dica Pra quem tá pretendendo Ir com família Com filho pequeno Que agosto É o melhor momento Pra você conseguir Que o filho não perca A aula Que consiga se inscrever Direitinho E você tá indo Com o visto de estudo Perfeito Porque o ano letivo Começa em setembro Então as aulas Nas faculdades Também Começam em setembro Pra quem tá ouvindo A gente aqui E não sabe muito Sobre as universidades Do ensino superior O ensino superior Público Em Portugal É pago Tá? Diferente do Brasil Que o ensino público É gratuito E pro ensino médio Também Que foi o caso Do Gabriel e do Henrique É gratuito Paga a sua alimentação Por outro lado As universidades públicas São pagas Mas são valores Bem mais acessíveis Do que as faculdades Privadas no Brasil E por isso Que a gente criou O Estúdio em Portugal O Estúdio em Portugal É um perfil Criado por estudantes Somos um grupo De estudantes Nós tínhamos fundado A Associação Nacional Dos Estudantes Brasileiros Isso foi cada vez evoluindo mais E hoje a gente criou O Estúdio em Portugal Que é uma startup De oferecer mentoria A estudantes que queiram Ir pra Portugal E a gente tem um serviço Gratuito pelo WhatsApp Que são estudantes Que dedicam tempo Pra ajudar outros estudantes A encontrar Qual faculdade em Portugal Tem o curso superior Que você queira fazer Então quem tá assistindo Essa live aqui E depois tiver interesse Visita aqui o nosso perfil Tem lá um link na bio Pode mandar um direct Pra gente Pode mandar direto Pro WhatsApp Que tem uma equipe De estudante aqui Pronta pra ajudar Vi também que o seu perfil Tem lá Eu fiquei super curioso Com uma coisa Que eu vi no seu perfil Que eram fotografias E essas coisas Não é? Bem bacana Você trabalha com isso Então faz alguma atividade Desenvolve atividades Aqui nesse sentido É isso? Sim, sim A minha especialização É fotografia de família Isso que a gente faz E no Brasil A gente fazia muito evento Infantil Festa De criança E aqui em Portugal Eu até achei que Não ia ter tanto disso Mas acabou que Teve A gente conseguiu já Já tem uma carteira Boa de clientes E a partir daí Vieram os parceiros Na área de festa A pessoa que faz A pessoa que faz o docinho A pessoa que faz o bolo A decoradora A animação de festa A gente foi conhecendo Pessoas tendo uma rede E acabou que esses empreendedores Precisavam de apoio Também Pra melhorar suas imagens Ter conteúdo Pra publicar nas redes sociais Então a gente acabou Desenvolvendo também Esse apoio Voltado pra esse pessoal Dessa área Que depois acabou se expandindo Pra empreendedores Em geral também Então a gente faz também Assim Consultoria Pra ajudar a pessoa Com rede social Coisas assim Mais básicas Usar o celular Pra fotografar Coisas que Possam ajudar a pessoa No dia a dia Muito legal De fato Fiquei muito feliz De ter conversado com você Débora Nosso tempinho já tá acabando Aqui pra gente conseguir Obrigada A live Gostei muito E gostei muito Desse senso de comunidade De suporte De comunidade Um ajudando o outro Olha, tá ali a Clarice Clarice é uma das minhas Clientes parceiras também Clarice Faz um trabalho com turismo Aqui em Lisboa Lisbomba e Clarice Muito bacana Legal Isso é muito interessante Estou vendo aqui ela falando Fotografias maravilhosas Legal É legal a gente compartilhar Isso aqui Agradeço imenso A participação Não é? A gente aqui Que como são estudantes Muita gente aqui Tá concentrada em Bragança Que fica no extremo norte De Portugal E a gente fazer Esse campo de conversa Não é? É aumentar Esse senso de comunidade De ser regional Pra ser a nível nacional Então no que você precisar De suporte Da gente aqui Do estúdio em Portugal Seja bem-vinda Você faz parte Da nossa família Tá? Todos nós Obrigada mesmo Pra vocês Que precisarem Pode contar com a gente Adorei Essa live aqui Vai ficar aqui salva Fica 24 horas E depois Ela vai estar disponível No YouTube Pra gente não perder Nenhuma dessas informações Principalmente Para as pessoas Que estão vindo Com a família Com os filhos pequenos E já sabe Se ficar com alguma dúvida Tem aqui o estúdio em Portugal Pra poder te ajudar Nas candidaturas Das universidades E também Tem a Débora Que eu tenho certeza Que ela pode Compartilhar a experiência O Instagram dela mesmo Com certeza Uma ferramenta incrível Pra poder ficar por dentro De tudo que está acontecendo aqui Débora Muito obrigada Obrigada Eu que agradeço Obrigada Que assistiu a gente aqui E é isso Até amanhã Na próxima live Do Estúdio em Portugal Beijinho Valeu Tchau 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 Tchau